Música Você passa lá hoje e está construindo a bagaça da farmácia, no outro dia está funcionando. Não, o concorrente em frente, as duas funcionam na mesma hora. Mas como é que consegue o vará, como é que consegue, é diferente a legislação? Aí você pega um coitado, um cara aí de uma igreja, o vereador Gessé, que quando eu tive o privilégio de assumir a cadeira da prefeitura lá, fazia quatro anos que ele estava esperando para ele tirar o abites da igreja, uma igreja evangélica. E aí eu tive que pedir para o meu assessor, que trabalhava lá na época, põe debaixo do braço e uma semana ele resolveu. Mas eu queria entender, então eu vou ter que ir lá procurar o secretário Lúcio, ou a mágica, né? Para funcionar.